Muito mais relevante que o confisco da gravação da conversa entre o padrinho e a afiliada foi a devolução ao juiz Sérgio Moro dos casos de polícia protagonizados por Lula. O grampo interditado por Teori Zavascki é só uma das incontáveis evidências de que o ex-presidente se enfiou até o pescoço no maior esquema corrupto da história. Os condutores da Operação Lava Jato já descobriram o suficiente para provar o envolvimento de Lula em crimes bem mais graves que a tentativa de obstrução da justiça. O chefão logo será transformado no maior exemplo de que na República de Curitiba álibis mambembe são pulverizados em minutos. Lá, os fora da lei não tem vez. Música Obrigado.